A aplicação de ozônio em carros, a famosa técnica chamada oxisanitização. Para você ter um resultado melhor no combate a micro-organismos e odores, e assim ter aquele ar mais puro, aquele carro sem cheiro que não causa uma rinite e espirros, será que é melhor você aplicar ozônio no começo, durante ou no fim do trabalho de higienização? Então, se você tem essa dúvida, esse vídeo é para você, mas antes de começar, eu preciso te deixar ciente que essa dúvida tem uma resposta que eu digo dupla, e é por isso que você precisa assistir esse vídeo até o fim. Pegando pela ótica do profissional de estética automotiva, ou profissional de carqué, de lava-jato, por exemplo, que são aqueles profissionais que eles operam com foco na limpeza, no cuidado e na higienização de carros, a aplicação de ozônio, gente, ela deve ser feita no fim do procedimento de higienização. Ponto, tá? Então assim, se vai ocorrer uma higienização do carro, o ozônio deve ser aplicado por último. Agora, por outro lado, você não precisa necessariamente fazer uma higienização interna do carro para poder aplicar o ozônio, tá? Se você tem uma máquina de ozônio da VIR na sua casa, você pode estar aplicando ozônio sem antes fazer uma higienização do carro, tá? Então, se você é um profissional de troca de óleo veicular, ou da área da mecânica, vai, de funilaria, ou um profissional da área de ar-condicionado veicular, você não precisa necessariamente fazer uma higienização do carro para poder aplicar o ozônio, tá? Se você usar uma máquina adequada, como as da VIR, você vai promover uma descontaminação no interior do carro, você vai remover odores de dentro do carro, promovendo aquela sensação de apuro e ajudando a reduzir problemas de uma rinite alérgica, por exemplo. Então, o que eu procurei elucidar aqui, gente, é que o ozônio, ele não vai tirar aquela areia de dentro do carro, tá? O ozônio, ele não vai tirar o vômito derramado no assento do carro. O ozônio, ele não vai tirar mancha, melecada dos plásticos do carro. Para isso, você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma limpeza, você precisa fazer uma higienização, tá? Então, se você vai fazer a higienização do carro, a orientação é que você aplique o ozônio no fim do trabalho, ok? Mas, você não precisa fazer uma higienização para aplicar o ozônio, tá legal? Inclusive, tem até uma reportagem da VIA, na revista 4 Rodas, você pode buscar ali no Google, VIA, ozônio 4 Rodas, tá? Que mostra que um percentual de redução de mais de 80% foi atingido para fungos totais. E foi atingido também mais de 90% de remoção de bactérias totais de dentro dos carros testados e sem terem passado por uma higienização prévia. O que mostra que você pode estar aplicando ozônio sem fazer necessariamente uma higienização. Então, gente, em suma, tá? Você não precisa necessariamente fazer uma higienização no interior do carro para estar aplicando ozônio. Mas, se você vai fazer uma higienização do carro, aplique ozônio por último. Então, esse foi o recado importante que eu precisava passar. Se você conhece alguém que precisa saber disso, manda esse vídeo aqui para o seu conhecido, para o seu parceiro, para o seu amigo, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o teu joinha, conte com a gente. Um abraço!